E mais de 52% da população cabo-verdina trabalha no setor informal, segundo dados do perfil nacional do trabalho digno que foi hoje socializado. O governo defende que, para integrar os cabo-verdenos no sistema formal, é preciso reforçar a inspeção geral do trabalho, rever a modernização do Código Laboral, bem como fazer o acordo de concertação estratégico, metas definidas pelo governo para que Cabo Verde possa cumprir o trabalho digno com todos os trabalhadores. Para que haja mais igualdade e oportunidade no acesso ao trabalho digno no país, o governo vai começar por trabalhar a questão da proteção social. Esta é a grande questão que nós temos que trabalhar para que cada vez mais trabalhadores cabo-verdenos estejam no sistema de proteção social e haja igualdade de oportunidades no acesso ao mercado de trabalho. Neste sentido, destaca o ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, um conjunto de medidas e reformas a serem implementadas pelo governo para que o país alcance a meta do trabalho digno. Nós estamos a reforçar a inspeção geral do trabalho com mais recursos e mais meios humanos para aumentar o nível da fiscalização do cumprimento das regras laborais. Por isso é que vamos reformatar a direção geral do trabalho no sentido de ser uma autoridade do trabalho para poder estar mais próximo e mais presente a resolver questões de conflito nas questões laborais. Estamos também, vamos também fazer um acordo de concertação estratégica 2022 a 2026 com os sindicatos e os empregadores no sentido de focarmos essencialmente no trabalho digno, na criação de emprego, na proteção social e na criação de um ambiente laboral que permita às empresas todas as condições para produzirem, terem mais valias e terem lucros e aos trabalhadores todas as condições para trabalharem, para terem produtividade e melhores salários. O trabalho digno, afirma o diretor da equipe de apoio para a África Ocidental, é um fator de redução da pobreza extrema. Por isso, afiança que o ateliê de validação do perfil nacional do trabalho digno contribui para a elaboração de programas e políticas nacionais para o desenvolvimento e promoção do trabalho digno em Cabo Verde.